Aplausos 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 a votar pro para desolver o parlamento, mas votar pro por um motivo mais simples, com o qual o povo a votar, não está para representar mais o parlamento. Então, com democracia, com estado de direito, não tem lei, não tem regla, então na final de turco está fazendo a conta, o governo está a conta, o parlamento está a conta, está votando a conta, está a votar decidir quem é o que vai representar, assim é uma simples coisa. Outra coisa também é uma coisa simples, é uma coisa simples para os turcos compreender que nós temos que respeitar a lei, nosso país vai ser mal, nós temos desordem, que mexe um governo para proponer, gobernador, um decreto nacional com essa, que está contra de nosso arreglo de estado, que essa, que o gobernador não pode fazer nada a outro, com somente com de lei, o colabora para destruição, ela abre porta para nossa casa. Ela tira nossa autonomia fora, o colabora, o colabora de crédito. Está a esse e-o-lo do shopping, está a C.E. e-cobierno de fota de pinça de casa. Nada outro que prende nossa autonomia para a presa de vaca flaca. E essa fama é inaccessível, mas dedicar a vida para desenvolver a autonomia, desenvolver o mesmo, e desenvolver o conceito com os mesmos. Então, agora, eu vou te dizer, vou te vender afor. Eu vou te vender a barra que vai te vender a casa, que vai te vender a casa, então eu vou te vender a casa. Não tem um tempo, não tem um polícia, não tem um casamento, não tem um casamento, não tem um casamento, não tem um autoridade na casa. E o desejo é um golpe de Estado Legal. Um gosto inacceptável e nós não acertei. Nós estamos para arriba, além do nosso país, queremos respeitar. Se um país permitir para um governo, vai contra isso, além do nosso país, está perdido. Seis 60 quilômetros femininos aqui de um país com a permissão para usar lei, para ter um sistema dictatorial que não está. Então, olha, nossa vida aqui está só sobre esse país. Está com nossa pisa, nos falta trabalho, nós que trazem. Mas que horas trazem para o país aqui para quebrar a sua economia, para quebrar a possibilidade para gerar mais companhia de trabalho? Ainda assim, está. Só que quem está bem com o senhor, me divertir de um país desordenado. Ainda há pouco o senhor. Está comenta para o meu saco. O senhor está aqui para o seu bom saco de paz. Mas, ali, já domingo, parda bom. Um caminho da comunheta, com gente está para entrar. De incertidumbre surgiu. O que também passa? Está para ter eleição? De eleição? Que me chivo e traje a um povo assim? Agora, por arreglo do estado da pisa, agora é poder de governo. Eu resolvi o parlamento. Em três lunes me senti um parlamento novo, então tenho uma eleição. Tenho organizado eleição. Então, o povo tem um papo. Onde está contra nós não está? Está contra o pessoal não está? O pessoal está pegando da pisa. O pessoal está pegando da direção do país aqui. Então, o povo tem um papo. O pessoal está pegando da pisa. O pessoal está pegando da luta. O pessoal está pegando da pisa. E agora nós estamos pegando da pisa. Nós estamos pegando da pisa. Em um pastor está pegando da pisa. e a gente tem que controlar, então estamos em meu governo. Está aqui com empresas políticas. Está aqui com o poder de separação. Está aqui com balança. Está aqui com o meu redignador. Então, assim vem, está ganhando o povo. Talvez seja o povo aqui que está para cima, que está a executar seus direitos, que tem a lei. A lei está a protegerlos. A gente tem medo. A gente tem medo. A gente tem medo. A gente tem medo. A gente tem medo de nosso país. Nesta gente é livre. Gente é livre. Nesta parte do qual, com a gente ganha, está bom. Nesta parte é decente. Nesta gente não usa a palavra mal. Nesta gente ganha uma outra gente para ganhar um número. para que assim o nosso turno da mesma coisa. Nos turno da mesma coisa. Mas só a mim, não tem caso de não bombar ministério contra mim. Ninguém tem castigo de prisão. Nesta parte da gente. Nesta parte da gente risposta de presidente. Nesta parte da gente posada de presidente. Que tem uma sentença de corte. Nesta parte da gente que está sospechoso. Então, nós tínhamos um lembro quando chegamos a traição da lua de Wanda Então, nós temos esse deparamento Essa é sei Essa é sei, é exemplo Como que é bom eu? Quanto assim é bom eu? Temos um monte de mosaque Se é bom eu? Arte de palavra Argumentar Quanto assim é bom eu? Para comportar Então, aqui é exemplo Como referir Como o Lago de Wanda Como o Lago de Wanda Escucha Com reunião de parlamento De pensamento Que está sem algo bom Então, tem sei que país conhece Nossa queda estranha Ora, outro não chama nosso país corrupto Se eu não conheço a dota Para renderam muita prova corrupta Então, percebe que está pensando Nossa, minha renda não tem medo Nossa renda pacífica Nossa própria nos pensamentos E nossa boa volta Dia 28 de abril Próximo Boa volta Boa volta Boa volta Boa volta Nosso Boa volta Nossa boa Boa volta 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 Boa volta